Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui. Estamos em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê, agora acertei, depois a produção arruma aí. E pro show do Paramó, já enfrentamos fila, já enfrentamos chuva, capa aqui na mão e vamos que vamos galera. Vamos curtir esse show que parece ser muito top, vamos que vamos. Saímos de Curitiba de madrugada, estamos aqui. Nossa, cheio de maconha que tá aqui. O negócio tá f***. Vai lá. Não, eu fumo. Vamos lá, tem que Letícia então. Pessoal do meu lado aqui, as amigas Letícia aí. Juliana. Juliana que vieram prestigiar o evento aí do show do Paramó, curte muito ou não? Sim. Não. Bastante. Ela tem até uma tatuagem. E é fã de verdade, hein? Cadê? Qual que é? É, é de uma música, é fake rap. Fake o quê? Fake rap. Top, top. Uma música, é. Vocês não são aqueles fãs lá que gostam de Crepúsculo, essas coisas ou são? Não, eu não sou, não. Eu conheci eles através do Crepúsculo, a música lá e tal. Não, é, ficou famosa a música deles por isso, né? Não, a gente ficou, conheceu por causa da época emo, anos 2000, assim. É, eu também já fui nessa época. NX Zero, eles vão passar lá na nossa cidade. Eu vou no show do Fresno semana que vem, é isso. Bastante, volte, pelo amor de Deus. E o que você acha do cheiro da maconha? Tá meio forte. Jovens, né? Jovens, é assim. Tão curtindo. Pessoal do meu lado, a Letícia, que veio pro show do Paramore também. Letícia, muito ansiosa aí pro show? Muito, é, ingresso comprado com muita ansiedade e finalmente o dia chegou. E esgotou rapidinho os ingressos, foi bem difícil pra gente conseguir também. Pra você foi difícil ou não? É, na verdade não, porque as vendas começaram meio-dia, eu acho, e seis da manhã eu já tava logada, esperando, e veio no bonequinho da Time for Fun andando lá. Parece que trouxe um acompanhante aí, ele curto para a morte também ou não? Devidamente trajado, mas por livre e espontânea pressão, meu marido veio me acompanhar. Sério, como é que é teu nome? Michael. Michael, é isso aí, tem que acompanhar, cara, é isso mesmo, não pode deixar sozinha, né? Não, 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 ainda mais evento assim, é bom, a gente até, eu escuto um pouco a banda que ela escuta em casa, entendeu? Eu gosto bastante de algumas músicas, então a gente vem prestigiar uma banda internacional, é sempre bom ver. E aí, Beatriz, vem, curtir o show do Paramore mesmo? Sim, tô muito ansiosa. Qual música você mais quer escutar, o que quer ouvir? Caracas, eu acho que todas as do novo álbum, acho que tudo, gente, eu tô muito ansiosa, quero escutar tudo. Você morava em Portugal e veio há quanto tempo pro Brasil? Eu morava, morei ano passado, e aí, foi bem recente, fiquei um ano lá e tô de volta, comprei ingresso do Paramore lá em Portugal, porque eu queria muito vir assistir. Pessoal do meu lado, então a Júlia que tá, veio pro show do Paramore aí, muito ansiosa pro show, não? Bastante, tava esperando isso há muito tempo. Há muito tempo, que bacana. E conseguiu comprar o ingresso fácil, fácil, fácil? Foi um pouco apertado, mas fiquei com medo de não conseguir, mas deu certo. Pra gente foi muito difícil conseguir. Qual música que você tá muito ansiosa pra ver, ouvir, qual música que vai se descabelar aqui de ver? Olha, eu queria que tocasse Last Hope, mas eu não sei se vai tocar, acho que não. Ah, é essa, porque ela é emocionante. Top, vamos que vamos, então, eu torcer pra que esse show seja sensacional. Tamo junto. Sim, tamo junto. Pessoal do meu lado aqui, o Everton aí, que tá a finzaço do show. Qual que é a tua expectativa do Everton pro show? Meu, 100%, porque hoje é meu aniversário, eu tô com expectativa 100%, e é isso, mesmo na chuva, vai dar bom. Top, top. Qual música que você mais curte do Paramorzoso? Agora, nesse momento, é Red Times. E qual música que você vai chorar mesmo? Tem alguma? Ah, não, acho que não. Acho que todas, na verdade. Vamos que vamos, então. É um sonho de adolescente nosso, meio da minha melhor amiga. Vem aqui. Qual que é o nome dela? Carol. Carol. E a gente vai comemorar e vai curtir muito. É um aniversário dele, a melhor expectativa aqui, 100%, 100%. Top. Falamos que a pessoa acerta, então. É. Não é nada combinado, eu só não vou pedir pra você tirar o RG, senão vai ficar muito chato. Não, mas é 11 do 3 de 97, que é essa carinha de 15, gente, é isso. De 97 é quantos anos? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 90, deixa eu pensar, 26. Exato. Ó, tomei seis anos. Exato. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Agora vai. Acho que agora é eles, amor. Claro que é. Não sei. 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 O que é isso? 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 ! O que é isso? O que é isso? O Imeji O que é isso? It's too late to start with Ready? It's the shade of a tree All I wanted was you All I wanted was you O que é isso? 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 O que é isso?